mais de quarenta e sete por cento da população do Amazonas vive abaixo da linha de pobreza a ponta IBGE. Ponta Negra continuará interditada até a virada do ano. Amazonas registra setecentos e três novos casos de covid-dezenove, total de infectados passa de cento e setenta e um mil. Aumenta consumo de bebidas alcoólicas pelas mulheres no Brasil. Governo diz que décimo terceiro salário deve ser integral para quem teve jornada reduzida. Senado aprova projeto que viabiliza repasse de sessenta e dois bilhões a estados e municípios. Brasil tem alta de quatro por cento no número de assassinatos nos primeiros nove meses do ano. Em meio a segunda onda mortes por covid nos Estados Unidos chegam a duzentos e cinquenta mil. Reino Unido antecipa a proibição de carros a gasolina e diesel para dois mil e trinta. Justiça marca para dezembro primeira audiência do assassino da Miss Manicoré. Avião é apreendido em Carauari com meia tonelada de cocaína. Auxiliar de mecânico é morto com quatro tiros dentro de oficina no bairro da Raiz. Expulso da Rocampo, roubo e extorsão, escabo da PM executado em área vermelha da compensação. O Jornal da Manhã setenta e um anos do ar começa agora. Previsão do tempo. O clima tempo fala que é de noventa por cento, a probabilidade de chover quinze milímetros. O dia amanhece de céu nublado com vinte e cinco graus de temperatura e a máxima prevista é de trinta e dois graus Celsius. A umidade do ar está em noventa e quatro por cento. Com quatro quilômetros hora de velocidade. É quinta-feira, dezenove de novembro. Estamos aos trezentos e vinte e quatro dias do ano e faltam quarenta e dois para terminar dois mil e vinte. Dia do bem-aventurado Roque Gonzales. Também o dia mundial do xadrez. Dia mundial da prevenção a violência doméstica contra crianças e adolescente. Dia internacional do homem. Dia do cordelista e o dia da bandeira. Essa é a edição oitenta e cinco mil do Jornal da Manhã. Por rio negro subiu cinco centímetros assinalava a leitura de ontem no ponto de Manaus. Seu nível em relação ao mar era de dezesseis metros e oitenta e seis centímetros. Já encheu vinte e seis centímetros. São normais num momento operações de poços e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no militar de ponta pelada. Cinco e quarenta e oito. Local. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia Eduardo. Bom dia Paulo. Bom dia o sonoplasta Itamar Jardina e bom dia o repórter Alberto Pelegrini. Bom dia. Bom dia Paulo Guerra, bom dia Eduardo Silva, bom dia Itamar Jardina e a do seu vinte de uma da manhã também. Muito bom dia. Pelegrini o tempo é instável, o céu está nublado, como é que está aí onde você se encontra? No extremo leste da cidade Paulo, nossa unidade externa nesse momento, na nossa história do bairro do Produtor e por aqui também temos essa estabilidade Paulo, com ainda com algumas nuvens e quinze, não ainda com uma temperatura mais alta, está bem feliz. Por aqui Paulo, vamos aguardar para ver se chove ou não chove no estado. Pelegrini tivemos aí a ocorrência de um tiroteio na Avenida Circular Norte ontem à noite, um Fiat ponto placas NOS onze vinte e seis, foi metralhado o Pelegrini? Foi metralhado Paulo, é ali na área do bairro comunidade da Sharpe, né? Naquela área da, no extremo leste da cidade, já emendando com o distrito industrial, hoje na Avenida Circular Norte, né? Quando o carro foi, né? Metralhado, como você bem colocou, ficou com a lataria, os vidros do carro, todo com marcas de bala, Paulo, felizmente, não morreu ninguém aí nesse ocorrência. Pois é, Pelegrini, é um caso, porque ninguém, não tem notícia de que alguém ficou ferido, esse carro, presumivelmente, foi roubado, esse carro foi apreendido, o proprietário deve ser identificado. Pois é, Paulo, vamos esperar ainda pelo dia de hoje, felizmente ninguém ficou ferido, né, Paulo? E a Polícia Militar deve esclarecer nesse caso ainda hoje, né? Os policiais da área chegaram no local, foram feitos também perícias, tiraram várias fotos do carro, mas não tinha marcas de sangue, não, Paulo. Pelegrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade e com destaque para esse cabo, o ex-cabo da PM, né, Pelegrini? Pois é, Paulo, esse cabo da PM, da ROCAM, né? Ele acabou sendo assassinado. É, o Júlio Torres, tal maturco, ele tinha apenas trinta e nove anos de idade, havia sido expulso da ROCAM e foi morto a tiros no bairro da COMPÉ. Tá bom, Pelegrini, e até daqui a pouco. Quando voltaremos, graças e informações, Paulo, mandando um abraço especial, interagindo com nossos ouvintes, que estão com a rádio ligada nesse momento no Jornal da Manhã, Carinho, gerente da Caixa Econômica, e também o brito da Caixa Econômica ali da Praça da Saudagem, com rádio ligado nesse momento, e o Enoque e o Gabriel do Sindicato do Transporte Especial, Paulo, estão aí nesse momento já trabalhando, ouvindo o Jornal da Manhã. Pois é, e o pessoal do Açaí do Mineiro, né, Pelegrini? Ah, sim, lá no do Açaí do Mineiro, quem quer tomar um Açaí gostoso, sabe, Paulo? A melhor qualidade é lá do nosso amigo do Mineiro, gente boa, é a nossa banca de açaí lá, em frente ao cemitério na M-0-70. Cinco horas e cinquenta e vinte minutos em Manaus. Policiais da base Arpão aprenderam nesta quarta-feira em uma embarcação no município de Quari, cento e dezesseis peixes da espécie pirarucu, equivalente a cinco toneladas de pescado. Uma mulher de quarenta e um anos, proprietária do barco, foi detida e vai responder por crime ambiental. Os peixes vinham do município de Fonte Boa e tinham como destino Manaus. Os peixes apreendidos foram doados para instituições de caridade e escolas do município de Quari, segundo a Secretaria de Segurança Pública. Considerado um marco na criação do Polo Digital de Manaus, o casarão da inovação Cassina foi inaugurado ontem pelo prefeito Arthur Neto. É o primeiro centro de empreendedorismo e inovação para a região norte com a perspectiva de fomentar e desenvolver o ecossistema empreendedor na capital do Amazonas. Manaus dá um salto para a economia quatro ponto zero, disse o prefeito, ao abrir as portas do espaço localizado na esquina das ruas Bernardo Ramos e governador Vitório em frente a Praça Dom Pedro Segundo no centro histórico de Manaus. Começa o processo de transição de governo em Iranduba. O prefeito eleito de Iranduba, Augusto Ferraz e o vice Robson Adriel se reuniram ontem com o atual prefeito Francisco Gomes para tratar do processo de transição entre os dois governos. Na oportunidade o prefeito eleito protocolou o ofício número zero trinta barra dois mil e vinte do Democratas, partido ao qual é filiado indicando cinco membros de sua equipe para comporem a comissão de transição. São eles Gilberto Alves de Deus, coordenador Máteo da Silva Balester, Daniel de Salles Barroso, Luciana dos Santos Medeiros e Dário Monteiro da Silva. E o atual prefeito Francisco Gomes anunciou ontem que a prefeitura não vai fazer a festa em comemoração aos trinta e nove anos de emancipação política de Iranduba no próximo dia dez de dezembro por causa da pandemia do novo coronavírus. Ele pretende no entanto fazer um evento de menor porte em outra data para apresentar uma retrospectiva das realizações do atual governo que tem como um dos destaques a unidade básica de saúde fluvial que vai ser inaugurada às dez horas da manhã de hoje no porto da cidade na margem esquerda do rio Solimões. Eu quero sim fazer uma festinha para a população de Andubense para mostrar o trabalho que eu fiz que muita gente disse que eu não fiz nada mas eu quero mostrar sim para a população de Andubense que eu fiz muita coisa tendo minhas possibilidades eu fiz muita coisa. Às dez horas vai ser inaugurada a OBS fluvial que vai dar assistência a vocês nas comunidades de vocês. Você não precisa vir até aqui a cidade os médicos dentistas vão até vocês e para a semana nós também vamos inaugurar a OBS da cidade do Caldeirão. Uma das OBS também daquelas três que eu recebi abandonada a última vou entregar para a semana. Para o Jornal da Manhã J. Raiz. Cinco horas cinquenta e cinco minutos em Manaus. Com o tema a reconstrução das ouvidorias frente a uma administração pública digital e dinâmica o Tribunal de Contas do Estado abre as inscrições para o quarto simpósio nacional de ouvidorias que será realizado no dia de vinte e sete deste mês de treze e trinta às dezesseis horas com transmissão nas redes sociais da Corte de Contas Facebook, YouTube e Instagram. O evento é gratuito e as inscrições podem ser feitas no site HTTPS dos pontos barra barra mudo ponto TCE ponto M ponto GOV ponto BR. Segundo a ouvidoria do tribunal a inscrição não é obrigatória para participar do evento mas os inscritos receberão certificado de participação com carga horária de três horas. O Amazonas registrou setecentos e três novos casos de covid-dezenove nesta quarta-feira e o total de infectados subiu para cento e setenta e um mil cento e sessenta e um. O número de mortes pela doença chegou a quatro mil setecentos e vinte e oito com registro de mais sete óbitos ocorrendos nas últimas vinte e quatro horas. Os dados constam no boletim epidemiológico da fundação de vigilância em saúde. O número de recuperados da covid-dezenove chegou a cento e quarenta e seis mil quatrocentos e setenta e seis. Em ofício enviado à Câmara de Vereadores de Coari o prefeito do município Adail Pinheiro Filho renunciou o cargo de gestor do executivo. O documento foi anunciado nesta quarta-feira. A decisão foi atribuída aos problemas de saúde enfrentados por ele que foram agravados pela covid-dezenove conforme o documento. FOMO foi reeleito e reassume a prefeitura em dois mil e vinte e um indicando um novo mandato. O deputado estadual Cabo Marcel, líder do PL, agradeceu ontem em discurso na Assembleia Legislativa os doze mil duzentos e trinta e oito votos na disputa pela prefeitura de Itacoatiara. O deputado Sinésio Campos do PT apresentou o pedido de vistas ao projeto de lei que dispõe sobre a adequação das empresas em vazadoras de água mineral em garrafões com capacidade de dez ou vinte litros ao sistema retornável de uso exclusivo. O deputado justificou o pedido argumentando a necessidade de um debate mais amplo com representantes das empresas de grande, médio e pequeno porte desse segmento. A Assembleia também aprovou em discussão única o projeto de lei quatrocentos e noventa e quatro barra dois mil e vinte de autoria conjunta entre os deputados Jona Dark do PL, Josué Neto do PRTB e João Luiz do Republicano. A medida proíbe o aumento da tarifa dos serviços públicos concedidos durante o estado de calamidade decretado por conta da pandemia de coronavírus prorrogado até o fim do ano. A proibição valerá para todas as concessionárias e permissionárias fiscalizadas pelas agências reguladoras do serviço público do estado do Amazonas. Em plenário, a deputada Jona Dark destacou a relevância do projeto para a população. A Assembleia Legislativa do Amazonas realizou nesta quarta-feira a votação de pauta com trinta e sete matérias e uma extra pauta com mais uma matéria. Foram aprovadas quatro mensagens governamentais, dezenove projetos de lei e cinco projetos de resolução legislativa. Dez matérias foram retiradas de pauta pelos autores ou em razão de pedido de vista. O presidente da casa, deputado Josué Neto do PRTB, afirmou ontem que destinará quinhentos mil reais através de emendas parlamentares para a Associação Pestalozzi. Josué também parabenizou a entidade pelos quarenta e dois anos de existência e pelo trabalho voltado para pessoas com deficiência. Pesquisa Nacional de Saúde de dois mil e dezenove e divulgado ontem pelo IBGE revela que dois vírgula quarenta e seis milhões de pessoas consumiam peixe pelo menos uma vez por semana no estado. Em Manaus, esse percentual foi de oito oitenta e nove vírgula três por cento, o equivalente a um vírgula trinta e nove milhão de pessoas. Estes percentuais de consumo de peixe são os maiores do país. A pesquisa revela também que o grande parte dos amazonenses não possuem o hábito de consumir frutas e hortaliças, feijão e também o hábito de praticar atividades físicas por lazer. A PNS foi realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde. O prefeito de Manaus, Arthur Vigilo Neto, prorrogou o prazo de interdição da praia do complexo turístico Ponta Negra. A medida busca evitar aglomerações no espaço e conter o avanço do novo coronavírus na cidade. O espaço seguirá fechado ao público até o dia trinta e um de dezembro deste ano. O decreto número quatro mil novecentos e quarenta e dois foi publicado no diário oficial do município. Os oito pontos de acesso à praia da Ponta Negra estão isolados e guardas municipais seguirão atuando no local orientando os frequentadores. Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a determinação de manter o complexo turístico fechado é uma medida necessária tendo em vista o número de casos que ainda são registrados. Um levantamento divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística IBGE mostrou que quarenta e sete vírgula quatro por cento da população amazonense estava abaixo da linha de pobreza em dois mil e dezenove. Segundo os dados de um total de quatro vírgula um milhões de pessoas um vírgula nove milhão viviam nessa condição. Com esse resultado o estado teve o percentual que mais aumentou em todo o país em comparação com o ano anterior quando quarenta e cinco vírgula sete por cento da população estava nessa condição. No Amazonas o rendimento domiciliar per capita mediano aquele ao qual até metade da população tem acesso equivalia a cinquenta e três vírgula três por cento do rendimento médio oitocentos e trinta e oito reais e foi de quatrocentos e setenta e cinco reais em dois mil e dezenove. Não alcançou portanto nem mesmo a metade do valor do salário mínimo nacional vigente nesse ano que foi de novecentos e noventa e oito reais. Em Manaus o rendimento médio foi de mil cento e quinze reais e o mediano seiscentos e oito ou seja abaixo do valor do salário mínimo. Polícia. Polícia. Um avião de pequeno ponte foi apreendido no final da tarde de ontem na pista de pouso do município de Calauari. Dentro dele havia mais de meia tonelada de droga aproximadamente quatrocentos e sessenta quilos de cocaína. A informação da apreensão foi confirmada pela Secretaria de Segurança Pública. O piloto da aeronave foi preso. E de acordo com a polícia militar o carregamento já estava sendo monitorado pelas equipes policiais e o piloto foi surpreendido no momento em que pousou para abastecer. Ele é brasileiro e reside em Manaus. A droga veio do Peru direto para Calauari. O destino da droga seria o estado do Pará, mas a polícia deve investigar se o piloto ainda deixaria entorpecentes em Manaus. A justiça do Amazonas marcou para nove de dezembro a primeira audiência do processo que investiga a morte de Kimberli Karen Mota de Oliveira de vinte e dois anos, Miss Manicoré, morta a facadas. O namorado da Miss Rafael Fernandes Rodrigues de trinta e um anos confessou o assassinato. O corpo de Kimberli foi encontrado no apartamento do namorado no centro de Manaus no dia doze de maio deste ano. Rafael fugiu para Boa Vista em Roraima pela BR um sete e quatro. Capotou o carro na estrada, mas conseguiu se esconder até o dia quinze de maio, quando foi preso em Pacaraima, região norte de Roraima na fronteira com a Venezuela. A justiça retoma as audiências sobre a morte da Miss após laudo médico descartar que o suspeito do crime tenha transtornos mentais. A ação penal estava suspensa até o processo de incidente de insanidade mensal ser encerrado. O Bento Peregrini, o que mais aconteceu nas últimas horas na cidade? Muito bem, Paulo Guerra, depois dessa boa notícia aí que esse tal de Rafael vai pra júri, tomara que tenha pela máxima pra esse bandido. Qual o guerreiro vinte do Jornal da Manhã? Pronto Socorro João Lúcio, o gigante da zona leste da cidade, recebeu duas pessoas vítimas de bala, vítima de tiro, levaram bombons da morte pelo corpo. Era por volta de vinte e duas horas da noite de ontem, quando dois homens deram entrada no pronto socorro João Lúcio, vítima de bala. Eles chegaram no bico do urubu, estavam mais pra lá do que pra cá. Paulo Guerra e o vinte, eles chegaram baleados e estão ainda internados entre a vida e a morte. Ítima de espancamento. O rapaz conhecido na área do bairro Jorge Teixeira como Tião acabou levando uma pisa. O Tião é metido a valente, o Tião é metido a se operar, só que ontem à noite, mesmo armando com uma faca, ele acabou levando uma pisa. O Tião desafiou várias pessoas que estavam bebendo em um bar, até que um dos frequentadores resolveu ir pra cima do Tião. Daí os outros tomaram coragem e foram também. Eram os quatro dando uma verdadeira pisa no Tião. Tião não sabia nem onde ele tava, foi o todo pruncho que teve que ser levado ao pronto socorro, ao pronto socorro Platão Araújo. Ele parecia o time do Flamengo. Pegou uma pisa que não sabia nem. A pata em jogador do Flamengo que errou o rumo do aeroporto. Não sabe nem pra onde tava indo depois de mais uma pisa que levou do São Paulo. Era a pena de Urugu espalhado pra tudo quanto é canto. Flamenguim tá chorando, amando, outros por ali triste, outros com raiva nos grupos de WhatsApp. Ah, meu Flamengo, pegou-lhe ontem mais uma pisa. E mais, Paulo Guerril, ouvinte do Jornal da Manhã, qual, qual, qual o time do Flamengo. O homem também foi vítima de espanhamento dessa vez no bairro, subindo os palmares, apanhou a murros, chutes, socos, pontapés e alguns bofetes. Não se sabe ainda pelo, né, qual o motivo que o Flamengo levou a pisa e teve que dar a entrada no pronto socorro. É agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora, quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Itamar Jardim na Pega Chave e abre a gaiola do Passarinho da Morte. Pois muito bem, Paulo Guerril, ouvinte do Jornal da Manhã, o Passarinho da Morte passou pelo bairro da Raiz. É que na tarde de ontem, o auxiliar de mecânico Arailton Soares Rocha Júnior, de vinte e quatro anos, foi barbaramente assassinado, no momento em que estava dentro da oficina, daí ele estava sozinho nessa hora, daí chegou o pistoleiro, chegou lá no bairro da Raiz, chegou perto do Railson e disparou um, dois, três, quatro balaços no mecânico que não resistiu ao experimento e morreu. Morreu. Morreu na bala, morreu enquanto trabalhava lá no bairro da Raiz. A polícia já está investigando por quê e quem foi que matou o mecânico. Ele deve ter feito alguma coisa, já que o crime tem característica de acerto de ponta. O ex-cabo da Rocam, Júlio Torres Talmatuco, de trinta e nove anos, foi executado com três tiros. Tudo aconteceu, Paulo Guerra e o vinte do Jornal da Manhã, na travessa Ponte de Leão, no bairro da Compensa. As primeiras informações dão conta de que um pistoleiro chegou junto e acabou disparando eh três vezes contra o corpo da vítima, né? Não se sabe ainda é o motivo pelo qual o Talmatuco foi assassinado. O crime aconteceu, repito, mais uma vez, é mais um crime no bairro da Compensa. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas vinte e quatro horas cinquenta e seis exames de corpo de delito e essas são as notícias da noite e madrugada. Pelo Guerra Sem Antes, mais uma vez, interagir com nossos ouvintes, um vendedor de, tá vendendo aqui evas, casca de pau, casca de planta, eh, folha de planta, ele tem tudo de evas medicinais e vende também aqui o elixir, o elixir do amor. Segundo as informações, uma colher desse elixir toda noite causa maravilha pra quem pretende se entregar ao desfrute. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. A Caixa Econômica Federal paga nesta quinta-feira uma nova parcela do auxílio emergencial extensão residual de trezentos reais para quem é do Bolsa Família e tem o NIS número de identificação social terminado em três. O assegurado do Instituto Nacional do Seguro Social e INSS não serão atendidos nas agências do órgão na próxima segunda-feira. Os caixas de atendimento estarão fechados por causa do ponto facultativo correspondente ao dia do servidor público e foi transferido de vinte e oito de outubro para vinte e três de novembro. O governo divulgou uma nota técnica em que define que o décimo terceiro salário deve ser pago integralmente para quem teve a jornada de trabalho reduzida em função da pandemia. Segundo o documento, o benefício natalino deve ser calculado com base na remuneração integral do mês de dezembro sem influência das reduções temporárias de jornada e salário. O pagamento integral vale mesmo que em dezembro o funcionário esteja recebendo remuneração menor em função da jornada reduzida. Após um segundo apagão total no Amapá, o ministro das Minas e Energia, Bento Albuquerque, afirmou que vai ao estado nesta quinta-feira. Segundo Albuquerque, também farão parte da visita secretários do Ministério, representante do Operador Nacional do Sistema Elétrico, da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEL, e da empresa de pesquisa energética. O Brasil teve uma alta de quatro por cento nos nos assassinatos nos primeiros nove meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado. É o que mostra o índice nacional de homicídios criado pelo G1 com base nos dados oficiais dos vinte e seis estados e do Distrito Federal. No período foram registradas trinta e duas mil duzentas e noventa e oito mortes violentas contra trinta e uma mil e vinte e dois no mesmo período do ano passado. Ou seja, mil duzentas e setenta e seis mortes a mais. O Senado aprovou em sessão remota o projeto que autoriza a continuidade do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. Se virar a lei, essa será a terceira rodada de financiamentos do programa criado em maio. Para isso o texto ainda precisa do aval da Câmara dos Deputados. As regras de financiamento serão as mesmas das rodadas anteriores com juros de Selic mais um vírgula vinte e cinco por cento ao ano. As empresas podem pegar até trinta por cento da receita bruta anual de dois mil e dezenove. O Senado também aprovou nesta quarta-feira um projeto que viabiliza a entrega por parte da União de sessenta e dois bilhões de reais para estados e municípios nos próximos dezessete anos. O dinheiro vai compensar perdas de arrecadação decorrentes da isenção da cobrança de ICMS de produtos destinados à exportação. O projeto foi aprovado por setenta votos a zero e segue agora para análise da Câmara dos Deputados. O Brasil registrou setecentos e cinquenta e quatro mortes pela covid-dezenove em vinte e quatro horas chegando a um total de cento e sessenta e sete mil quatrocentos e noventa e sete óbitos. Com isso a média móvel foi de quinhentos e oitenta e quatro a maior desde o dia onze de outubro com variação de mais quarenta e nove por cento indicando tendência de alta. Assim como na véspera essa é novamente a maior alta registrada desde o mês de maio. Em casos confirmados desde o começo da pandemia cinco milhões novecentos e quarenta e sete mil e quatrocentos e três brasileiros já tiveram ou tem um novo coronavírus. Treze estados apresentaram alta na média móvel de morte. E um dia após o Ministério da Saúde apagar um tweet no qual destacava o isolamento social como forma de combater o novo coronavírus o presidente Jair Bolsonaro fez um post no Facebook com uma recomendação relacionada à doença. Em caixa alta Bolsonaro destacou as expressões procurar um médico e tratamento precoce no texto em que recomenda que aos primeiros sintomas o paciente busque a opinião de um profissional. A orientação é a mesma utilizada pelo Ministério da Saúde desde junho, porém o presidente não faz menção ao isolamento social. Relatório produzido por rede de pesquisadores e líderes Yanomami e Ecoana indica que a pandemia de coronavírus avançou duzentos e cinquenta por cento em três meses dentro da terra indígena Yanomami. Em cada três motoristas, um em cada três moradores da região pode ter sido contaminado. A situação é descrito como total descontrole. Maior reserva indígena do Brasil, a terra Yanomami fica entre os estados de Roraima e Amazonas e em boa parte da fronteira com a Venezuela. Mais de vinte e seis vírgula sete mil índios, incluindo grupos isolados, habitam a região em cerca de trezentos e sessenta aldeias. Seis horas, quarenta e um minutos em Manaus. O número de mortes por covid-dezenove nos Estados Unidos chegou a duzentos e cinquenta mil, aponta monitoramento da Universidade Johns Hopkins. O país que é o mais atingido em número em números absolutos pela pandemia vive a piora nos números diários de casos de mortes por coronavírus em meio a um impasse na transição de governo. A equipe do presidente eleito Joe Biden pressiona o governo de Donald Trump a fornecer dados nacionais sobre a pandemia. O prefeito de Nova Iorque Bill de Brasil decretou nesta quarta-feira o fechamento das escolas públicas para conter um novo avanço da epidemia. A medida já passa a valer a partir desta quinta-feira. Pedir um cliente que use máscaras pode ser um assunto delicado mesmo em meio a uma pandemia. Por isso, uma loja japonesa decidiu confiar essa delicada tarefa a um robô. Desculpe incomodá-lo, mas você poderia usar uma máscara? Pergunta o pequeno humanoide sobre duas rodas após se aproximar de clientes sem rosto em um vídeo postado por seus fabricantes. A Câmara dos Deputados da Argentina aprovou na madrugada desta quarta-feira o projeto de lei que cria um imposto extraordinário sobre grandes fortunas. Foram cento e trinta e três votos a favor, cento e quinze contra e duas abstenções segundo a imprensa local. O texto agora vai para a análise do Senado. O projeto é uma iniciativa do governo peronista de centro-esquerdo do presidente Alberto Fernandes e prevê uma arrecadação extra de cerca de três bilhões de dólares. A farmacêutica norte-americana Pfizer e o laboratório alemão BioNTech disseram que fizeram uma proposta ao governo brasileiro para comercialização da vacina BNT de cento e sessenta e dois B2 contra a covid-dezenove. Nesta quarta-feira as empresas anunciaram a conclusão dos testes e que o imunizante tem noventa e cinco por cento de eficácia. O Reino Unido antecipa a proibição de carros a gasolina e diesel para dois mil e cinquenta. Boris Johnson anunciou revolução industrial verde para zerar as emissões de carbono do país até dois mil e cinquenta. Governo alemão anunciou mais cinco bilhões de euros para fomentar veículos elétricos. Seis horas quarenta e três minutos em Manaus. A maioria das bolsas da Ásia fechou em queda nesta quinta-feira seguindo a baixa vista em Nova Iorque nas horas finais da sessão de ontem à medida que as contaminações do novo coronavírus nos Estados Unidos ao aumentam e causam novas medidas de restrição social. O temor dos efeitos econômicos dessa nova tendência de lockdown suplantou o otimismo com a eficácia de noventa e cinco por cento da vacina da Pfizer e da BioNTech. Em Wall Street, os índices Standard & Poor's quinhentos e Dow Jones terminaram em queda superior a um por cento depois da de a cidade de Nova Iorque anunciar novo fechamento das escolas para ensino presencial. Dessa forma o índice Nikkei de Tóquio terminou em queda de zero vírgula trinta e seis por cento. O dos mil e treze para cá o Brasil registrou um salto no consumo de bebidas alcoólicas, sobretudo entre as mulheres. O tabagismo, no entanto, recuou. É o que mostra a quarta etapa da pesquisa nacional de saúde, a PNS de dois mil e dezenove, publicada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O IBGE. A fatia que bebe uma vez por semana ou mais subiu de vinte e três vírgula nove por cento. da população para vinte e seis vírgula quatro por cento. Já os usuários de tabaco ou derivados caíram de catorze vírgula nove por cento para doze vírgula oito por cento. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta quinta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. No segundo turno no Rio, Eduardo Paes tem cinquenta e três por cento das intenções de voto e Crivella vinte e três por cento, diz Ibope. A Folha de São Paulo estampa. Internações por covid saltam vinte e seis por cento na cidade de São Paulo e médicos criticam gestão Dória. O estado de São Paulo. Ibope aponta covas com quarenta e sete por cento e Boulos com trinta e cinco por cento no segundo turno em São Paulo. Ronaldo Central na capital da república ocorreu o Brasiliense. Vídeo em que Putin elogia qualidades masculinas de Bolsonaro viraliza nas redes sociais. Valor econômico. Brasil registra setecentos e cinquenta e quatro mortos por covid em vinte e quatro horas. Total supera cento e sessenta e sete mil. Estado de Minas. Laboratórios constatam aumento de casos de covid em Minas. Estado está em alerta. Recife, o Jornal do Comércio. Marília aparece à frente de João no Recife, constata Ibope. Os dois são primos. Diário do Nordeste em Fortaleza. Meu Deus. Prefeito eleito de Santana de Acaraú ganhou o apelido em brincadeira de Natal. Zero hora Porto Alegre. Primeira vereadora negra eleita em João em Vida e sofre ameaça de morte e ataques racistas. As eleições impressas locais, a crítica. Pfizer conclui testes da vacina anti-covid. Em tempo. Davi e Podia, gabinete do ódio e notícias falsas. Jornal do Comércio. PIB do Amazonas em recuperação. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram dessa edição reportagens J. Rai e Alberto Pellegrini. Sonoplastia de rádio Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Apresentação Eduardo Silva. E Paulo Guerra. Difusora no coração do povo.